Fala Vaqueira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco também do Vaqueiro Vitor Duré. O Vaqueiro Vitor Duré que vem fazendo as grandes apresentações nas grandes corridas, tanto no PEPB como no BTV Portal. E essa semana o Vitor Duré está na corrida do Parque Evanijinho, em Campo Grande. E o Vitor Duré que fez sua primeira apresentação hoje, com a sua primeira senha. Na fase classificatória do profissional, montando esse grande animal, que é o Mr. Diego Fred. E já está com sua primeira senha e batida. Com certeza amanhã ele irá concorrer à segunda senha e fará uma boa apresentação. O Vitor Duré, que é um grande raquete, que vem se destacando muito, tanto dentro do X1 como nas pistas. E com certeza ele fará uma boa apresentação na grande final. Na corrida do Parque Evanijinho, em Campo Grande. Etapa do BTV Portal, né? E ele que vem trazendo a representação aí do Aras Cordeiro. E aí